Beleza, turma? Sejam bem-vindos a mais um Plantão da Crise no canal Justiçao BR. Começando mais um vídeo. Como é que tá vocês? Comigo tudo bem também, graças a Deus. Estamos aqui, trabalhando. Rodovia Anhanguera é o palco. Estamos carregadinho. E, turminha, nesse vídeo, vou comentar um pouquinho aí. Eu vou dar a minha opinião, o meu ponto de vista aí, sobre uma possível ameaça de greve que tá rolando aí nos WhatsApp da vida aí, no meio de uma crise, de uma pandemia, de uma situação aí de saúde pública mundial. Beleza? Então acompanha esse vídeo aí que eu vou dar a minha opinião sobre esse tema aí. Então, galera, é o seguinte. Quem é que não tem uma bela de uma ideia, assim, de no meio de uma pandemia, de uma crise econômica, crise de saúde pública mundial, onde nós, caminhoneiros, estamos sim na linha de frente também, além dos enfermeiros, dos médicos, dos profissionais aí de saúde aí, de modo geral, né? Eles estão mais na nossa frente, né? Eles estão bem na nossa... eles estão na primeira linha da frente, né? Mas nós, caminhoneiros, também estamos na linha de frente, que seja na segunda ou na terceira linha aí de importância. Mas estamos aí de importância também, por quê? Estamos fazendo transporte aí de alimento, de medicamentos, de insumos, de serviços essenciais, né? Gás, combustível, tudo o que é essencial aí pra continuar movimentando a economia e não parar todos os setores, né? Então, estamos sim na linha de frente, estamos sim... O nosso serviço é importante. O nosso serviço é, sim, importante. Então, galera, eu não sei quem é que tem uma ideia dessa, de querer reivindicar alguma coisa diante de tal situação, de querer exigir alguma coisa diante de tal situação. Aí vocês vão falar, ah, Gil são, mas os caminhoneiros estão passando dificuldade, tá todo mundo lá sem alimentação, passando fome na estrada e não tem estrutura pra nós trabalhar, o governo não libera hospedagem, não é isso que tá todo mundo falando, galera? Só que, turma, é o seguinte, é... A gente, assim, é difícil, é... Mas não tá sendo fácil pra ninguém. Não tá, assim, ninguém tá nadando de braçada no meio dessa crise. Pra todo mundo tá passando dificuldades. Pra todo mundo é difícil. Imagine quem tá lá num hospital trabalhando, tá arriscando a vida, arriscando a saúde. Você acha que não é pior do que ficar um dia com fome? Quem tá em casa sem trabalhar? Quem perdeu já o emprego, né? Porque muita gente já perdeu o emprego. É que depois que passar essa pandemia, não vai saber o que fazer, não vai ter o que fazer, não tem pra onde ir, não tem rumo. Você acha que essas pessoas não tão passando dificuldade? Você acha que essas pessoas não tão gostando de ficar em casa? Numa parte, eu até entendo que o pessoal tá pedindo pra voltar, pra abrir o comércio, pra voltar a trabalhar, porque muita gente trabalha de dia pra comer à noite. Essa é a realidade dos brasileiros, da grande maioria. Poucas pessoas têm condições de se manter aí um mês, dois meses parado. Infelizmente é isso, turma. Mas por outro lado, galera, a gente tem que ver aí a saúde de todos no modo coletivo, né? Não é só pensar na gente, não é só pensar no meu bolso, no meu emprego. Mas e a saúde das outras pessoas, né, turma? O meu modo de pensar é esse, né? Aí eu vou pra rua, espalho, além de ter o risco de me contaminar, né, acabo espalhando o vírus, contaminando outras pessoas. E isso aí vai, espalha de uma forma geral. A gente já sabe disso. Já tô falando em vários vídeos isso aí, né? Aí vocês vão falar, ah, Gilson, pra você falar isso é fácil, porque você tá trabalhando. Galera, eu tô trabalhando. Agradeço a Deus. Eu não tô reclamando. E é esse o ponto que eu quero pegar pra vocês. A gente, nós, caminhoneiros, turma, a maioria, a grande maioria, bem ou mal, com dificuldade ou não, a gente tá trabalhando, turma. A gente ainda tá rodando. Olha o tanto de caminhão que tem na estrada aí, ó. Vocês conseguem ver. Beleza, alguns pararam, alguns ficaram sem carga. Mas muito ou pouco tá pingando. A gente tá trabalhando com estrutura, sem estrutura. Um dia com fome, no outro dia você come. Um dia o restaurante tá fechado. Mas no outro dia você tá em outra cidade, você consegue um restaurante. Mas mesmo assim, turma, a gente tá trabalhando. Entendeu? Eu, o meu ponto de vista, eu, Gilson BR, não tem lógica ameaçar uma greve, ameaçar uma paralisação no momento em que o país, o brasileiro, o ser humano de modo geral, precise tanto de um serviço essencial, né, turma? Só pra vocês terem uma ideia. No começo da pandemia, quando decretaram aí os isolamentos sociais nas cidades, nos estados, já teve uma correria nos mercados. Eu não sei a região que vocês moram, assim, do pessoal de modo geral aí, né. Tem muita gente que mora afastado dos grandes centros, mora em outros estados que, às vezes, ainda nem chegou esse vírus aí. Mas aqui em São Paulo, turma, nos primeiros dias, já que foi decretado pelo governo do estado a quarentena, o pessoal já correu pro mercado, já começaram a fazer compras e querer estocar alimento, aí correram pra comprar gás. Ah, aqui em São Paulo estamos sem gás. Eu não comprei, porque eu só tenho um bujão de gás. Lá em casa não é gás em Canária, é gás de botijão. Então eu só tenho um, eu só compro quando acaba. Só que se acabar o meu gás essa semana, turma, eu não tenho gás. E lá na região onde eu moro, não tem gás nos depósitos. Por quê? A galera já comprou e estocou em casa. Teve gente comprando três, quatro botijões de gás. Agora imagine, turma, se a gente decreta uma greve num momento desse. O que que pode acontecer? O pânico geral que vai ocorrer. O pessoal que tá em casa vai querer sair todo mundo pra rua pra comprar tudo o que tiver que comprar, porque se parar os caminhões, parou tudo. A gente já teve um exemplo desse. A gente já sabe o que acontece quando os caminhões param, não sabemos? Em 11 dias de paralisação, o país parou. Alimentos perderam, animais morreram, insumos estragaram, muita coisa se perdeu. Agora imagine, turma, as produções paradas, o pessoal em casa, sem poder sair e sem alimento. Imagine o caos que ia ser. A gente já não tem problema suficiente, turma? A gente já não tá passando por um problema de escala global pra poder ameçar uma greve? Tem que parar um pouquinho pra pensar, né, galera? Você que apoia isso, você que apoia uma paralisação dos caminhoneiros, tem que pensar no coletivo, turma. Eu sei que muita gente vai me chamar de chato agora, vai me xingar, vai me detonar aí nos comentários. Podem deixar sua opinião de vocês aí. Essa é minha opinião, Gilson BR. Eu acho que isso aí é de um egoísmo, é de uma... É egoísmo mesmo a palavra. Ah, eu vou parar de trabalhar porque os restaurantes dos postos estão fechados. Porque eu não consigo me alimentar. Porra, turma, compra uma marmita. Sabe o que eu tava fazendo, galera? Essa semana passada eu fiquei aqui entre Cordeirópolis e Hortolândia, né? Eu fiquei três dias aqui. E o que eu tava fazendo, turma? Na hora do almoço, eu comprava duas marmitas. Comprava uma pra mim almoçar e já deixava uma pra janta. Porque de tarde lá onde eu tava descarregando, o restaurante fechava. E à noite lá não tem nada pra poder pedir. Não tem nenhum restaurante perto. Só tem dois restaurantes lá e os dois que tem fecham à noite. Eu já deixei comprado. O que que custa a gente fazer isso? Ah, Gilson, mas eu tô num lugar que eu rodo 200 quilômetros e não acho um restaurante. Mas, meu, compra um dia sem comer, você não vai morrer de fome. É isso que eu tô falando. Pensa um pouquinho que tem gente em casa que já não tem nem mais emprego. Já não sabe o que vai comer a semana que vem. Entendeu? É difícil? Isso é, a gente passa dificuldade, a gente já não tem problema suficiente na estrada, né? Temos, lógico que temos. O caminhoneiro não tem estrutura. A gente tá sofrendo preconceito de algumas partes? Estamos. Algumas empresas tão proibindo a gente de entrar em salas, em recepções, em ficar em fila de quichê. Tem lugar que não tá deixando a gente nem usar o banheiro. Tem. Mas imagine quem tá em situações piores que a gente, turma. Tenta refletir um pouquinho nisso daí. Entendeu? A gente tem que agradecer que a gente ainda tem o nosso emprego. A gente tá conseguindo trabalhar. A gente é serviço essencial. Então, bora trabalhar, turma. Vamos fazer a nossa parte. Vamos ganhar o nosso dinheiro. A gente tá aqui pra ganhar dinheiro. A gente não é herói. A gente não vai salvar a pátria porque tá transportando. A não ser que você ceda o seu caminhão pra poder fazer um transporte de insumo hospitalar, de estrutura pra esses hospitais de campanha, de graça. Aí sim, eu vou falar, você é o herói. Não, a gente não é herói. A gente tá aqui trabalhando pra ganhar o nosso dinheiro, levar o nosso sustento pra casa. Mas ao mesmo tempo que a gente tá fazendo isso, a gente tá ajudando mais pessoas. A gente tá ajudando a sociedade de forma geral. Entendeu? Não é de graça que a gente tá aqui. A gente tá ganhando pra isso. Pra que eu vou ameaçar isso? Tem tanta gente aí que vai ficar sem emprego. Tem tanta gente que não vai conseguir trabalhar o mês que vem. Porque não vai ter mais um emprego. A empresa dele faliu. E aí? Você que tá trabalhando vai ameaçar fazer uma greve agora? Não é, turma? Fica aí esse ponto aí, essa reflexão. Desculpa se eu falei demais ou se você se ofendeu também. Deixa a sua opinião aí. Fala aí o que você acha. Você concorda com isso? Eu não concordo. Essa é a minha opinião. Jusão BR. Eu não concordo em fazer greve, em paralisação. Principalmente num momento desse. Entendeu, turma? Esse é o meu ponto de vista. E eu não tô pensando só por mim, só no meu bolso, só no meu dinheiro. Como eu já falei aí em alguns vídeos, nos últimos vídeos aí. Graças a Deus, se eu parar hoje, eu consigo me manter dois, três meses. Eu consigo pagar meu caminhão. Graças a Deus. Porque eu consegui fazer minha reservinha. Mas tem muita gente que não tem isso. Então, turma, eu não tô falando por mim. Eu não tô pensando em egoísmo. Eu tô pensando no próximo. Tô pensando em muita gente aí que não vai ter dinheiro. E se parar os caminhões, não vai ter nem comida amanhã. Não tem lógica, né, turma? Beleza? É isso aí. Esse é o meu ponto de vista. A minha opinião, né? Se você concorda, discorda, deixa seu comentário aí. Se não gostar, quiser dar dislike, pode dar. Se gostar, quiser dar like, deixa o like aí. E é isso aí, turma. Daqui a pouco eu volto com mais vídeos aí. Mais um plantão da crise. E fiquem com Deus aí. Vamos trabalhar. Vamos correr atrás do prejuízo aí. E tudo de bom. Até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí Obrigado.